Oi gente, bonjour. Pronto, hoje eu tô aqui para mostrar um pouco da nossa primavera perto do meu magnolia. Isso aqui é um magnolia. Claro, claro. Dia 20 foi o equinóxio da primavera. Se o tempo tivesse normal, a gente já estaria com o sol bem quentinho. E fazendo as atividades do printemps, as atividades da primavera, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou falar um pouquinho do que é estar na primavera aqui na França, porque as coisas mudam em relação ao inverno. Pronto, vamos lá, gente. Pois é, gente. Se a gente estivesse vivendo uma estação normal, o mês de março, final de março, começo de abril, já está. Normalmente já deve estar fazendo aquele calorzinho gostoso e todo mundo já deve estar do lado de fora nessa época. Então pronto, eu vou contar para vocês mais ou menos o que é que se passa na época da primavera. Aqui, quando é primavera, que a primavera começa e que os primeiros raios de sol saem, a gente tem um hábito de fazer aqui o que a gente chama Le Grand Netoyage do Printemps, a grande limpeza da primavera. A gente começa já a primavera por aí, limpando a casa, pintando, arrumando, jogando o que a gente não quer do lado de fora, vendendo, entrando, guardando tudo que a gente não vai mais utilizar durante o verão. Material de chaminé, de lareira, material de aquecedor, é roupa. Bom, aqui pronto, é a época. Uma das primeiras coisas que a gente faz depois da limpeza é mudar o guarda, o guarda-roupa. O guarda-roupa. Por um momento a gente fica esperando até o dia 11, 12, 13 de maio, para guardar completamente todas as roupas. Porque aqui tem um ditado que diz, em abril não te descobre de um fio. Um fio é casaco, roupa, né? Então pronto, a gente guarda a roupa até essa época, 11, 12, 13 de maio, que é o período da Saint de Glace, os santos de gelo. Eu não sei o que quer dizer isso, que a gente fica esperando até lá, porque diz que até lá pode gelar. Então o pessoal na agricultura, os agricultores, evitam de plantar, se eles podem esperar até essa época, eles evitam de plantar. E quando eles plantam, antes eles ficam morrendo de medo que gele, porque senão queima tudo. Pronto, até lá a gente também não faz lugar da roupa, o guarda-roupa. Mas se não, depois dessa época, a gente guarda todas as roupas de inverno, a gente muda, a gente tem vontade de mudar. É um momento de mudança, um momento de transição. entre o inverno e o verão. O solistício, porque a primavera só vai terminar, ela vai até o solistício de verão, no dia 21 de junho. É que nós, da primavera, foi agora no dia 20, o dia foi igual à noite, e no solistício de verão, o dia vai ser maior do que a noite. Pronto, a primavera vai do equinóxio até o solistício de verão. A gente tem uma mania de mudar as coisas. Não sei não, dá uma vontade de mudança, assim, na primavera. Tudo que você não quiser mais, um móvel, um bibelô, uma decoraçãozinha assim. Ou você vende, ou você dá. E pra venda, é por isso que nessa época, tem muito o que a gente chama aqui, tá começando lá. É essa época que tá começando, les brocantes. Les brocantes ou les videgreniers. Justamente nessa época, conhecido com essa época que a gente tá se livrando, sabe, de tudo que a gente não quer. Aí a gente vende. E é um tipo, assim, de mercado de pulgas, como existe no Brasil. E tem gente aqui na França que são fanáticos. Eles pedem, eles têm um calendário, porque eles botam o calendário das brocantes do ano todinho, dos videgreniers do ano todinho, e o povo é vidrado nesse tipo de acontecimento. Então pronto, quando chega a les videgreniers, a gente se livra dessas coisas, vendendo nas brocantes ou nos videgreniers. Por exemplo, aqui na minha cidadezinha, que é ali, o último domingo de junho é o dia da brocante daqui, dessa cidade. E o ano passado, por exemplo, eu fui, em um dia, eu ganhei 220 euros. Só vendendo o que a gente não quer mais dentro de casa, né? E 220 euros dá uns 800 reais, mais ou menos. Somente num dia, assim, vendendo as poiqueiras, que a gente não quer mais. Pronto, pronto. A gente começa já com essa limpeza da casa, todo mundo participa, homem, mulher, menino. Porque aqui os homens trabalham aqui só, né? Vocês sabem que os homens franceses fazem tudo. Todas as taxas, todas as atividades domésticas. Lavar prato, colocar o lanche, organizar a roupa para lavar, tomar conta de menino, lavar a casa, arrumar, pintar. Eles fazem tudo aqui. E as mulheres também, todo mundo. Quando eu vi uma entrevista sobre a limpeza da casa, das atividades domésticas, 63% dos homens que foram entrevistados, eles botam a mão na pata. Eles trabalham em casa e ajudam a mulher. Mas é verdade, isso aí é verdade. Eles fazem tudo. Cozinham tudo, tudo, tudo. Isso aí é ótimo, porque quando chega essa época, todo mundo do lado de fora, todo mundo limpando. Quando ontem eu limpei todos os vidros da casa, porque é vidro, nessa casa tem vidro. Eu limpei, uma parte eu não peguei, não. Limpei daqui para lá, já é vidro demais para limpar. Pronto, e a primavera é isso. É limpeza, é mudança. Esporte, esporte. Todo mundo começa a andar, caminhar, fazer do velô, bicicleta, passear em montanha, fazer caminhada nas montanhas. As montanhas, existe esporte de verão e esporte de inverno, né? E eles gostam, eles apreciam muito aqui ir passear nas montanhas, na época que tem sol no verão. Pesca, tudo que é esporte. Pronto, e com esporte vem a história do regime, principalmente para as mulheres. É regime da sopa, é regime do garfo, é regime da lua, é regime do sol, é regime hiperpotente, é tudo isso, minha gente, eu já fiz. E eu digo para vocês que não funciona não, viu? Porque eu faço, emagreço, funciona assim, funciona um mês, dois, aí depois, pronto, aí a desinvesta tudo, cai na gandalha, né? Pronto. As mulheres também mudam os produtos de hidratação, porque quando é inverno, a gente precisa utilizar uma textura diferente do verão. O cabelo, muda as cores do cabelo, vai fazer um cabelo mais galego, mais claro. No inverno aqui é cabelo escuro, roupa escura, muita roupa escura. E a partir de agora você vai ver, não utiliza branco não, porque os franceses não utilizam branco. Mas vão utilizar muito mais cores, roupas coloridas, né? E olha, isso tudo é mudança, tudo é mudança numa perspectiva do verão, do verão, de viver o verão. Mas verão também, essa época, primavera, verão. Primavera, a gente diz aqui que é o momento que a seiva está subindo, a seiva das plantas estão subindo, e também que funciona assim com os homens e com as mulheres. A seiva sobe, então quer dizer que é a estação do amor, dos encontros e também dos desencontros. Porque é justamente nessa época, no verão, aonde tem mais separação. Porque como as pessoas se exteriorizam, estão mais do lado de fora, mais encontros, mais contato com os outros, então pronto, olha, se separa, viu? Paquera, bota chifre. Acontece muito durante, vai começar agora, né? Também porque as pessoas se vestem diferente, né? Estão mais desnudadas, com coisas simples, leve. E também as agências matrimoniais fazem muitas publicidades. Nessa época, você vai ver, tem um bocado de publicidade, de flyers que chegam na casa da pessoa, só com propagandas de agência matrimonial, porque é o momento dos encontros. Até tem um estudo que foi feito, que o maior índice de nascimento aqui na França, é janeiro, fevereiro e março, que coincide justamente, você faz, menina, essa época começa a fazer, maio, junho, julho, e elas vão tudo nascer janeiro, fevereiro e março. Mais ou menos isso é o índice de natalidade, aumenta no começo do ano, justamente, porque esse é o momento dos encontros, e também dos desencontros, porque as pessoas querem mudar. E aí, tudo isso, nessa perspectiva, como eu já disse a vocês, de encontrar gente aqui, acolhe pessoas demais. É nesse momento aí que todo mundo vai visitar, todo mundo, os vizinhos, que tem vizinho aqui que eu não vejo durante todo o inverno, e lá a gente vai começar a se convidar, vai ter a festa dos vizinhos, todo mundo sim, quando a festa dos vizinhos, todos os vizinhos saem, passam o dia todo do lado de fora, botam mesa, churrasco, bebida, e o dia todinho. Teve um ano que a gente fez aqui em casa, porque estava chovendo. A gente aproveitou aquele cômodo enorme ali, e a gente botou todo mundo ali dentro, a gente passou o dia todinho, comendo até não sei que horas da noite, bebendo e fazendo fofoto. Essa casa aqui, no final de semana, é cheia de gente. Essa época começa a chegar, as pessoas dizem, tá, vocês estão disponíveis, tem que fazer o calendário, porque a gente recebe as pessoas aqui. Depois que a gente está aqui no campo, quando eles veem os amigos, a família, vem mais no final de semana, para passar o final de semana. Pronto, aí é final de semana, de sexta a domingo de tarde, é aquela fofoca aqui. Pronto, a gente divide as coisas, a feira é dividida, porque quando ele chega, já chega com a feira completa. Aqui o pessoal é muito assim, né? Não chega aproveitando das coisas. Isso aí eu gosto muito, esse lado dos franceses, quando a gente vem, vem com a bagagem cheia. Eu estou falando de tudo isso, é mudança, os gatos estão tudo, está todo mundo doidinho aqui. Mudança, limpeza, esporte, regime, encontros, desencontros. Eu vi, tem uma, as andorinhas estão começando a chegar. Todo ano, no mesmo local, tem as mesmas andorinhas, que vem fazer ninho, tem menino, depois elas vão embora. E quando as andorinhas começam a chegar, é um sinal de botão, que vai fazer, vai ter sol, que vai ser bonito, o tempo vai ficar mais agradável. Pronto, somente isso para dizer que a gente não vive, aqui as estações são bem marcadas, no Brasil é menos marcada, a gente não se dá conta dessa diferença de estação a estação. Aqui não, é bem determinada, é bem, a gente sabe quando começa, quando para. Então pronto, mudança, eu doidinha falando disso, doidinha que chegue realmente, o sol, o calor, porque no calor que eu vou tomar minhas cervejinhas, ontem estava fazendo sol, magnifique, eu tomei minha primeira cervejinha, e aquelas recordações, porque quando eu tomo cerveja, é meu primeiro gole de cerveja, quando eu tomo meu primeiro gole de cerveja, bem geladinho, no sol quente, no calor, ah, meu Deus, é só souvenir, souvenir, só lembranças, daqueles momentos, do que eu vivia no Brasil, pronto, mas tudo isso passado, mas que quando eu tomo, imediatamente, eu tenho vontade de telefonar para a Vitória, telefonar para a Joema, fofocar, porque, para fazer essa ligação com o Brasil, quando eu tomo uma cerveja, cada vez que eu tomo cerveja, eu me levo para o Brasil, é tão engraçado, eu tomo meu primeiro gole, aí, aquela explosão de, a memória, que vem à tona, aqueles, souvenir, tomo o segundo, tomo o terceiro, tomo o quarto, aí, ponto, o quarto, eu pego meu computador, e já vou olhar os preços das passagens, aí, pronto, aí, eu não tenho que continuar tomando muita cerveja, não, porque, senão, termino, comprando uma passagem de volta para o Brasil, sabe, é nesse momento, no verão, que eu começo a acompanhar, é julho, agosto, com certeza, eu já estou com minha passagem na mão, porque, é o momento que eu começo a tomar cerveja, e a pensar no Brasil, e querer viver, continuar meu, meu verão, porque aqui é bem pouco tempo, nove meses dentro de casa, aí, aí, eu tenho tanto medo de, que acaba esse tempo tão delicioso, que é o verão, e, o verão aqui é muito bom, né, porque é muito mais, a qualidade de vida é diferente, as coisas são mais acessíveis, né, me dá vontade de continuar no Brasil, e, passar o ano todinho, com sol e calor, por isso que eu, estou sonhando, por isso que eu estou sonhando, sonhando, que começa a esquentar, aqui, pronto, vou ficando por aqui, já falei demais, do, do pontão, meus passarinhos, estão tudo, as fêmeas, estão todas, é só, conversa, vai, conversa, beijinho aqui, beijinho acolá, e, e, pão do ouro, amanhã, eu vou para um, uma reunião, uma reunião de amigas, é uma coisa, eu não sei se existe isso no Brasil, não, tem uma pessoa que vem, um representante, um vendedor, que vem, que, mostram os produtos, para a gente, para a gente comprar, domicílio, sabe, e vai se passar na casa, de uma amiga minha amanhã, e eu vou filmar para vocês, eu não conheço, eu sei que é produtos, para a limpeza da casa, mas produtos naturais, e a gente vai aprender, como utilizar os produtos, tipo álcool, bicarbonato de sódio, vinagre, tudo isso, ela vai dar umas astúcias, a gente, para, limpar a casa da gente, tirar mancha de roupa, não sei o que, não sei o que lá, eu não conheço esse sistema, nunca fui, sei que existe, porque tem aquela, famosa marca, de truque de plástico, vocês sabem, de taparware, e do cu, é mais ou menos, a mesma coisa, que eu vou, mais com produtos, de limpeza, amanhã eu vou fazer, vou filmar para vocês, vocês vão ver, tá certo, eu não sei o que vai dar, porque eu não sei, como é que vai ser, pronto, mas se der certo, se eu fiz uma boa montazinha, talvez, dê para ver alguma coisa, tá certo, a demanda, eu volto da manhã, com esse sujeito, e, abia, tô bizu, tchau, tchau, tchau,